Olá meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje, opa, tem alguma coisa errada. Opa, tem alguma coisa errada aí, é a Adeline Ou é o Robson? E aí gente, estou fazendo tiktok aqui hoje? Ficou legal esse tiktok, hein? E esse aí vai para o canal, hein? E o vídeo de hoje, vocês vão ver o Robson fazendo uma resenha, que não é resenha, falei errado, né? Não é resenha? Não, não é resenha, não é resenha Gente, o vídeo de hoje, esse moço vai dar dicas muito top para vocês, que está começando aí no canal, no Youtube, né? Eu estou aqui atrás? Estou, gente, mas é que esse vídeo hoje é dele, tá bom? Porque eu não manjo disso que ele vai abordar com vocês, então fica ligadinho aí no vídeo, quem está chegando agora Cadê meu ventrilo? Já se inscreve no canal, aqui embaixo Já deixe seu gostei e se embora para mais um vídeo Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Robson Matheus, nós somos aqui do canal Baide Para quem não conhece, dá uma olhadinha aí no canal, tá? Nós temos aqui vlogs, temos receitas, temos umas dicas aí muito legal Então dá uma olhada aqui no canal Baide, que com certeza você vai gostar E hoje, eu venho trazendo aí para você um vídeo Que é dicas para Youtubers Para você que está começando agora, né? E quer saber aí, como que eu vou editar os vídeos, né? Qual programa você indica? Aonde eu vou fazer as minhas thumbnails, que são a capa do vídeo, né? Eu vou passar para vocês aqui sites Aonde você não precisa instalar nada, tá? Você vai fazer aí a capa do seu vídeo totalmente online, tá? Existem também algumas ferramentas aí Eu vou passar tudinho, todas as dicas aí Para você começar o seu canal aqui no YouTube Então não pule o vídeo Vai até o final aí Porque olha, no final eu tenho uma dica super valiosa Atenção para você que já tem o seu canal monetizado Atenção No final eu vou dar uma dica valiosa Isso ninguém te conta Então fique aí até o final Não pule o vídeo, tá? Se o seu canal é monetizado Tem uma super dica para você Então não saia do vídeo Hoje é a dica aí para os Youtubers Para você que está começando aí Quer saber das ferramentas Da onde você vai começar Qual o programa que nós indicamos para você editar seu vídeo Sites Ferramentas Vamos falar de tudo um pouco aqui hoje no canal Nesse vídeo, ok? Então vamos lá Vamos lá para o meu computador E eu vou passar tudinho aqui para vocês Então estamos aqui Estamos aqui na tela do computador Onde eu vou mostrar para vocês aí Bem breve, tá gente? Vai ser bem rapidinho Podem ficar tranquilo aí Não vou fazer aquele vídeo enjoativo não Para quem não acompanha nós aí desde o início Nós temos o canal aqui há uns 10 meses E quando nós iniciamos A gente já optou Por ter o programa pago, tá? Do Ondoshare Filmora É o Filmora 9 que nós usamos aqui Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o nosso plano É um plano vitalício Então ele não expira nunca, tá? Ele é ilimitado Tá vendo aí? É o programa que nós usamos Tá bom? Ele é simples É um programa que não é tão caro A gente fez um esforço aqui Parcelamos aí na Casas Bahia em 12 vezes Fizemos aí umas parcelas E compramos o programa E eu edito nele hoje Programa bem simples Fácil de usar Dá uma qualidade muito boa Tá bom? Para você que está começando aí A gente super indica O Filmora Não é publicidade Mas a gente indica Porque é um programa fácil A linguagem dele é bem fácil É um programa intuitivo aí Já você coloca o vídeo aqui Já vai cortando Editando Ele mesmo já vai Colando as imagens Você coloca aqui As imagens aqui em cima O vídeo O áudio Gente, é simples, tá? Então por isso nós optamos Por ser um programa fácil Porque eu nunca tinha Mexido com edição de vídeo, né? Então a gente optou Pelo Filmora Pessoal, a segunda dica Que nós traz aqui Que eu vou trazer para você É em relação às músicas Que são colocadas aí Nos vídeos Preste muita atenção Tá? Muito cuidado Com as músicas Que você coloca nos vídeos Por quê? Porque é o seguinte No dia que monetizar o seu canal Se você tiver músicas Com direitos autorais Tá? Músicas usadas aí Com direitos autorais Então você não vai ganhar nada Em cima daquele vídeo Tá? Porque ele tem direitos autorais Então ele não vai render receita Aquele vídeo Ele vai Apenas Ter visualizações Né? E você não vai ganhar sobre ele Porque existe músicas Que Que não vão aí Com É Que não batem com as diretrizes Do YouTube Né? Tem direitos autorais O YouTube então Barra o vídeo E você não vai Ter receita Sobre esse vídeo Então É muito importante Você procurar Lá no YouTube Studio A biblioteca De áudio Tá vendo aqui No canto? Ó Biblioteca de áudio Tá aqui ó Biblioteca de áudio Dentro do YouTube Studio E aqui você tem Uma infinidade De músicas São milhares De músicas Sem Direitos autorais Tá? O YouTube Disponibiliza É Esse arquivo De áudios aí Sem direitos autorais Com essas músicas Você vão poder Trabalhar Tranquilamente Nos vídeos Então a gente Deixa essa dica Pra você Cuidado com músicas Com direitos autorais Nos vídeos Pode também Acarretar aí Um sério problema De você Ser bloqueado No YouTube Tá? O YouTube derruba O teu canal Faz um strike No teu canal aí Você perde o canal Tá? Com essa jogada aí Dos direitos autorais Então muito cuidado A segunda opção É você pagar O epidemic Né? O epidemic Você vai pagar aí Em torno de 15 dólares Por mês Mais ou menos Aí uns 80 reais Por mês E aí Então Você vai poder Colocar essas músicas Aí nos seus vídeos Porque são músicas É Que você está Pagando Né? Você pagando aí Você pode usar As músicas do epidemic Gente É fantástico Esse site aí Essa plataforma De músicas É fantástica São músicas lindas Músicas aí Maravilhosas Você pode escolher Por gêneros Pode escolher Por artista Tem os álbuns Né? Tem Aqui Logo de cara Tem o que está Em alta aí Tocando É muito legal Essa plataforma É o epidemic Inclusive Nós temos O nosso link De desconto Tá bom? Vou deixar aí Na descrição Do vídeo Tá logo abaixo Aí na descrição O nosso link De desconto Se você quiser Clicar aí Você vai ter Um super desconto Entrando pelo Nosso link Ok gente? Essa é a segunda opção Ó O pessoal que Então vamos Para a terceira dica É isso? Terceira dica É o pessoal que Que está começando aí Ou o pessoal que já está Na ativa aí E não conhece Essa ferramenta Eu quero falar Para você É super legal É uma indicação Muito boa aí É uma jogada Legal Para você Desvendar Alguns mistérios No Youtube Opa O que é isso? Desvendar mistérios No Youtube? Sabe aquele vídeo Que você gostou? Sabe aquele vídeo Que foi usado? Então você vai saber Com essa ferramenta O Tub Bud Com essa ferramenta Você vai descobrir Qual é a tag Que foi usada No vídeo Olha que bacana Eu abri aqui Um exemplo Para vocês verem Eu abri o vídeo Aqui do Sestaroli Esse canal aqui A gente Super indica Também É um canal Que a gente Acompanha Que é Como é que chama O canal dele aqui? É o Produtine Olha lá É o Produtine Quem apresenta É o Sestaroli Com a esposa dele E a gente Super indica Esse canal Então com essa ferramenta O Tub Bud Você vai descobrir Por exemplo Esse vídeo aqui Que ele gravou Como fazer Vinheta Para vídeos De um jeito Rápido Fácil E profissional Está vendo aí? Aí Vamos supor Que você gravou Um vídeo Parecido E quer saber O que você vai usar Na tag Desse vídeo Para quem não sabe A tag O algoritmo Do YouTube Puxa Essas tags Aí Para saber O que você colocou No seu vídeo O que tem no vídeo E com essa ferramenta Aqui O Tub Bud Eu não vou explicar Para vocês Como que instala Mas você pode entrar No link Que eu vou deixar Aí na descrição E lá você vai Seguir o passo a passo Para você Instalar Essa extensão Aí no seu Google Chrome Ou no outro navegador Que você usar aí Tá bom? Ó Aqui tem todos os dados Desse vídeo Olha lá Esse vídeo Teve 2.560 views Visualizações Tem 95 comentários Ó Teve Teve 583 curtidas 8 pessoas Não gostaram Desse vídeo Aqui ele mostra Tudo Tá? Ó Aqui Inclusive O importante Dessa ferramenta O Tub Bud O importante É você saber As tags Que foram usadas Nesse vídeo Aqui as tags Ó Então o Cestaroli Usou essas tags Nesse vídeo Ó Produtine Ó lá Vinheta pronta Vinhetas prontas Vinheta 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 Com em relação Sabe aquela foto Bacana Que o Youtuber Que o Youtuber Que o Youtuber Colocou lá Que não tem fundo Nossa que legal Ele tirou todo o fundo Como que faz isso? Gente De graça Tá? Mas se você colocar no Google Aí Remova fundos De imagens Com certeza Você vai ver Esse site Aqui ó Remove BG Tá vendo? Aqui Você já vai Fazer O upload Da imagem E automaticamente Ele já vai Tirar o fundo Automaticamente Quando você fez O upload Da imagem Ele vai tirar O fundo Aí dá pra você Editar Dá pra você Usar aquela imagem Dá pra você Fazer o download Dessa imagem Pra você usar Na capa Do seu vídeo Pra você usar Aí na thumbnail Do seu vídeo É bem legal É gratuito Não precisa instalar Nada É online Totalmente online Também Essa ferramenta aí Que é super importante Pra você tirar O fundo Das imagens Aí É grátis Então Vou deixar também Aqui na descrição Do vídeo O link aí Desse site Que você pode usar Totalmente gratuito Ok? Aí você Removeu O fundo Daquela imagem Aonde que você Vai fazer A sua capa Né? Tem outro programa Aqui gente Olha Bacana Totalmente online Também Não precisa ser instalado Isso que é importante Não precisa instalar nada É online Você vai montar A sua capa Online Nesse site aqui É o Fotocollage.com Tá? Esse site aí Mas eu vou deixar Também na descrição Tá tudo aí Na descrição Do vídeo Pra vocês Pra ficar mais fácil Pra vocês Esse site É muito legal Aqui você vai jogar A sua imagem Aqui Você vai colocar Texto É... Você vai colocar Emojis Você vai colocar Filtros Você vai mexer Na capa Do jeitinho Que você quiser É muito fácil Tá? Esse fotocollage Esse site É bem bacana Gratuito Não precisa instalar Nada E aqui Você vai aprender A fazer a sua capa Tem que fuçar Gente Eu não vou Me alongar Aqui Porque senão O vídeo vai ficar Muito comprido Eu poderia ensinar Vocês aí Como é que faz Tudo Mas o vídeo Vai ficar Muito comprido Então a gente Só tá dando Uma pincelada Pra não ficar Muito enjoativo Então o fotocollage É o site Onde você vai montar As suas capas Totalmente gratuito E não precisa Também instalar Nada Outra dica Que eu trago Pra você Sabe aquela imagem Que ficou Um pouco escura A imagem ficou Meio sem qualidade Olha Fotopi É outro site Também Que eu uso Pra fazer Pra mudar A qualidade Da imagem Pra editar As imagens É o Fotopi.com Vou deixar também Aí na descrição Do vídeo Fotopi.com Você já abre Do computador Abre a imagem E aí você coloca Brilho Saturação Gente O site é fantástico É muito legal também É a dica Que nós damos Aí pra vocês Fotopi É bacana Também não precisa Instalar É totalmente online E você vai gostar Bastante Tá aí na descrição Do vídeo E no vídeo De hoje Mais uma dica Pra você que Quer fazer o download Quer usar aí Nos vídeos Sabe aquele Aquele sinalzinho De inscreva-se Ó Tá subindo agora Aí Olha lá Inscreva-se Né Deixe o seu like É aqueles Aquelas imagens Com Com animação As imagens com animação Que sobe aí Inscreva-se Dá o joinha Tal Né Comenta Comente aí Deixe o seu comentário E tal Gente Olha que site Legal Site não É um canal No youtube Tá gente Esse aqui É um canal No youtube É o Greenscreen Brasil É um canal Que eu indico Pra vocês Tem tudo Gente Tem muito Vídeo Pra você Usar Aí no seu Vídeo Tá Tem vários Chroma Key Tá Pra você usar Aí no seu Canal O Chroma Key É São essas imagens Com animação Com o fundo Verde Tá Tá vendo aí Tudo com fundo Verde E esse Esse canal Do youtube É muito Legal É completão 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 Viu gente Tudo Vocês vão encontrar Tudo Olha Várias animações Ó É Os inscreva Pra você curtir Tá vendo aqui Instagram Tudo Aí você vai fazer O download Desse vídeo E vai editar Lá no Filmora Né No caso aqui Eu edito lá No Filmora Pego O trecho Que eles deixam Lá E Eu coloco No meu vídeo Usando A função Chroma Key Então você vai poder Usar Esse canal Aqui pra fazer Os downloads Dos vídeos É o Greenscreen Bazil Vou deixar Também na descrição Do vídeo O link Desse canal Aí Bom pessoal Então Essas dicas São muito Importantes Pra quem Quer começar Um canal Aqui no youtube Pra você Que já começou E Estava procurando Um vídeo Falando sobre Tudo isso Que eu te passei Aí Você pode Compartilhar Esse vídeo Tá Com um amigo Aí Com uma amiga Com um parente Compartilha o nosso vídeo Aí Pra aquela pessoa Que quer saber Das dicas Para youtuber Tá Compartilha o nosso vídeo E Dá uma força Pra nós Aí E a dica Que eu trago Pra você Agora É muito importante Atenção Pra você Que tem o seu Canal Monetizado Muita atenção Olha Isso Ninguém Te contou Tem certeza Que tem Muitas pessoas Que tem o canal Monetizado E não Sabe Disso Tá Atenção Na hora que você Subir o seu vídeo Lá pro youtube Você vai Colocar lá A capa Vai colocar o título Vai colocar a capa Vai colocar as tags Tudo bonitinho Né Vai dizer ali Pro youtube Que o seu vídeo Não afeta Nenhuma As diretrizes Lá A política Do youtube Aí você vai Pular lá Pra frente Você vai Pôr lá Tem aquelas etapas Lá que você vai Pra enviar o seu vídeo Né Gente Beleza Feito isso Né Você vai Salvar o seu vídeo Tá Você vai salvar o seu vídeo E aí Muitas Eu creio que muitos youtubers Muita gente faz isso Né Ah Já coloquei o título Coloquei a tag Coloquei lá a capa Já Fiz tudo bonitinho Colocou a tela final Né Já coloquei lá as telas final Já coloquei os cards Meu vídeo tá pronto Tá preparado Vai lá Salva E beleza E é isso Né E a pessoa deixa o vídeo Pra Pra soltar Ou naquele momento Eu vou falar sobre isso também Tá A pessoa deixa pra soltar Naquele momento Ou então Ah Eu preciso soltar esse vídeo amanhã E deixa lá E beleza E não faz mais nada Acontece Gente Que é o seguinte Se você Não for Lá em Gerenciar Anúncios Olha Importante Pra monetização Do seu canal Importantíssimo Pra você obter Uma renda Maior Por que você tá falando isso Robson? Porque é o seguinte O Youtube Ele vai colocar Ali pra você Em média Em média Tem vídeo Que eu vi Já vi muito Tem vídeos Que eu vi o Youtube Colocando Dois blocos De anúncio Tá O Youtube coloca Um bloco de anúncio No início E um bloco De anúncio No final Dois blocos De anúncio Geralmente É isso que o Youtube Coloca No máximo Ele vai colocar Três a quatro Blocos De anúncio Tá Então você perde Muito com isso Tá Você vai perder Muito com isso Você poderia É Tá Tá fazendo Uma renda Muito maior Com essa dica Que eu vou Dar Que eu vou dar Pra você Você vai lá Em gerenciar Anúncios Tá Vai lá No vídeo E aí naquele Cifrãozinho Do lado Tem a imagenzinha Da thumbnail Aí aparece um cifrão Você clica ali E aí você vai lá Embaixo Gerenciar Anúncios Tá Ali em gerenciar Anúncios Você mesmo Vai fazer isso Manual Se o Youtube Já colocou Lá Os intervalos Tem a Lixeirinha Ali Você vai Clicar Nas lixeirinhas E vai Excluir Tudo Vai limpar Todos os anúncios Que o Youtube Colocou ali E você vai Fazer isso Manual Você vai lá Você pode colocar Um no início Tá Coloca ali Um anúncio No início Aí você dá Um intervalo De 4 a 5 minutos Pra colocar Outro bloco De anúncios Você conta aí Bom Eu coloquei Com Um minuto Agora eu vou Colocar com 4 ou 5 minutos Outro Bloco de anúncios Aí você insere Vai lá Inserir Lá em cima Tá escrito Inserir novo Bloco Aí insere Beleza Aí você põe Outro Depois de 4 5 minutos Mais um Mais um E assim vai Faça isso Manual Porque o Youtube Costuma colocar De 1 a 2 No máximo 3 a 4 Blocos de anúncios Aí Então você vai perder Muito Você poderia Estar faturando Muito mais Né Fazendo isso Manual Isso é uma dica Valiosa Tá Nós tivemos Experiências aqui De vários canais Que Que não estava Fazendo isso Então olha Infelizmente Né Essa pessoa Poderia estar Ganhando muito mais Com os anúncios Né E não foi possível Porque Ela não fez Isso manual Tá Então Faça isso Que você vai Vai ver aí Que você vai ter Uma renda Muito maior Vai ser bem Legal pra você Tá Então essa é a dica Que eu deixo Pra você Uma dica Valiosa Eu tenho certeza Que muita gente Não sabia Muitos youtubers Aí que já Está na estrada Há um bom Tempo E que não Fazia isso E que vai Nessa hora Sentir uma dor No coração Mas essa é a dica Gente E tem mais Uma dica Que é o seguinte Quando você Sobe o seu vídeo Você tem que Colocar ele Em privado Atenção Coloque o seu vídeo Em privado E espere Um pouco Pra você Soltar o seu vídeo Tem essa dica Também Se você Salvou o vídeo Ali E já Publicar ele O youtube Não vai entregar Todos os anúncios Que ele deveria Entregar Porque O youtube Ali Os algoritmos Levam um tempo De uma hora A duas horas Pra ele Entender O que tem No seu vídeo Pra quem Que ele tem Que entregar Aquele vídeo O que tem Naquele vídeo E pra colocar Os blocos De anúncios Também Ele demora Um tempo Pra ele Deixar tudo Formatadinho Então O importante É você Salvar o vídeo E deixar ali Dentre uma hora A duas horas O vídeo Curtindo ali Pra depois Você publicar O seu vídeo E tem pessoas Tem youtubers Que deixa Programado Ah Eu vou programar Esse vídeo Pra sair amanhã Ao meio dia Um exemplo Vou programar Pra sair amanhã Ao meio dia Gente O youtube Infelizmente Também Não vai entregar O seu vídeo Pra todos Os seus inscritos Quando você Deixa programado O importante É você deixar Privado E aí Amanhã Ao meio dia Coloca um alarme No celular Pra você não esquecer Amanhã Ao meio dia Você tira ele De privado Coloca em público Coloca ele Público E salva Pronto Você vai ter Uma maior entrega Do youtube Para os seus inscritos Tá É uma dica Também Super valiosa E muito cuidado Com as músicas Eu vejo aí Alguns canais Que tá colocando Música O canal Não é monetizado Tá E tá colocando Música Infelizmente Quando esse canal For monetizado Ele não vai gerar Receita Esse vídeo Não gera receita Não vai gerar Dinheiro Não vai gerar Porque ele tem Direitos autorais Então não adiantou nada A pessoa tá enchendo O canal de vídeo 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 Mas tem direitos autorais Esse vídeo Não vai gerar Dinheiro Não vai gerar Receita Então muito cuidado Gente Com músicas Tá Se você quiser Ter músicas Aí no seu canal Paga lá O Epidemic São 15 dólares Por mês Uma média De 80 A 90 reais Por mês E aí Você não vai ter Dor de cabeça Não vai ter Problemas com o YouTube Ok Gente Se vocês quiserem Que a gente faça Um vídeo Explicando Ferramenta Por ferramenta Deixa aí nos comentários Eu dou uma esplanada Maior Aí no 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 Filmora Na Naquele site Pra fazer capa A gente mostra Mais detalhado Eu fiz um vídeo Rapidinho mesmo Só pra dar uma Pincelada rápida Pra não ficar Aquele vídeo Injoativo Só pra passar Algumas dicas Mesmo aí Pra compartilhar Com você O que a gente Aprendeu Nessa caminhada Que estamos Há 10 meses Com o YouTube Já deu pra aprender Muita coisa Mas a gente Não sabe de tudo Não A gente não é Dono da verdade Aqui não A gente tem que Aprender muito 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 mesmo Mas a gente Tá aqui passando Pra vocês Um pouquinho Do que a gente Aprendeu Compartilhando Com vocês Algumas coisinhas Mesmo Que são muito Importantes Pra quem Tá começando Ou pra quem Já tá aí Na plataforma Quem já tá Lutando aí Olha Pega essa dica aí Compartilha Com aquele amigo Com aquele parente Seu aí Compartilha o nosso vídeo Pra ajudar também Essa pessoa A levar o canal Certinho Pra não ter Nenhuma gafe Pra não tropeçar No caminho Essas são as dicas Que nós Damos aí Pra vocês Pra quem Pergunta O celular Que nós gravamos Aqui É o Poco X3 Tá bom gente Ó O canal O celular Que nós gravamos Aqui no canal É o Poco X3 Teve algumas perguntas Qual celular Qual câmera Que vocês usam Ainda não temos câmera Tá gente Tamo Engatinhando ainda Tamo nas fraldas ainda Quem sabe Se Deus quiser Deus Nos dar a oportunidade Dar condições A gente tem vontade Sim De ter uma câmera Com certeza Quem que não tem vontade De ter uma câmera Profissional aí Então Mas por enquanto Nós gravamos Com o Poco X3 Vou deixar a imagem Dele passando aí É esse celular aí Que nós gravamos Poco X3 Qualidade Fenomenal Olha A qualidade Da imagem E áudio É Uma beleza Tá A qualidade De estabilização Da câmera frontal Ali Da câmera principal A estabilidade Dela Na gravação Ela tem uma estabilidade De vídeo Fantástica também Não fica vibrando Sabe Olha É um celular Que a gente indica Pra você começar também Viu Poco X3 Da Xiaomi É muito bom É fera Esse aí É top Tá bom gente Olha E quero lembrar também Aqui no canal Nós temos um vídeo Que nós gravamos aí Do nosso primeiro Recebimento É isso que fala? Recebimento? Do nosso primeiro Pagamento do YouTube Vou deixar o card Aqui passando Não sei se ele vai passar aqui Ou aqui Mas tá aí o card Pra você assistir Esse vídeo E também Compartilhar Pra quem quer saber Como que é Né Quanto ganha O que tem que fazer Esse vídeo É super legal Então compartilha aí É importante pra você Youtuber Saber disso Tá Nós gravamos aí então O vídeo Do nosso primeiro Pagamento do YouTube Então vai lá E confere Tá bom? Então vamos Finalizando por aqui Vou finalizando esse vídeo Por aqui Agradecendo a cada um De vocês Muito obrigado Pra você que Está chegando novo Aqui no canal Se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui Pra você não perder Os nossos vídeos Tá Aqui no canal A gente posta Receita culinária Olha cada receita aí Que chega a dar fome na hora É uma delícia Temos vlog A gente compartilha com vocês Aqui o nosso dia a dia Aqui no Baide Tá Então se você não é inscrito Já se inscreve aí E também estamos fazendo direto Direto a gente grava Uma resenha Aí de um eletrodoméstico Uma resenha De um produto eletrônico A gente está sempre fazendo Esses vídeos aí Pra vocês Tá Então se inscreve aí Pra você não perder nada Ativa o sininho Em todas É muito importante E já deixa o seu like aí Pra fortalecer esse vídeo aí Pra chegar em mais pessoas Nos ajude aí Conto com vocês Tá ok? Deus abençoe Um forte abraço E até a próxima Voltamos aí Em um próximo vídeo Valeu pessoal Abração Fiquem com Deus Tchau, tchau